Meu velho pai já dizia, beba com quem sabe beber. Meu pai já dizia, beba com quem sabe beber. Não é todo mundo, é ou não é? É! Já falei aqui, vou repetir. Tem o cara que não sabe beber. Quando ele bota a cana pra dentro, a cachaça, o álcool, a pinga, ele revela outra identidade. Aparece o caráter dele. Cachaça revela caráter, lamentavelmente. E o pior possível. Você deve ter um amigo aí que bebe e começa a chorar. Bota pra chorar. Você deve conhecer um amigo aí que quando ele bebe, ele começa a rir à toa, ele ri de tudo. E é engraçado, né? Até um certo ponto. Mas tem pessoas que bebem, já começam a acusar as outras, dizer que estão olhando pra mulher dele. Sabe? Começa a falar mal palavrão, grita, escandaliza. Meu pai já dizia, beba com quem sabe beber. Deu trabalho, não queira mais sentar naquela mesma mesa. Esse aqui é o resultado. Eram amigos, eram amigos. Eram amigos, imagina a amizade. E por um motivo talvez banal, depois de uma cachaçada, o colega amigo puxou a peixeira, a faca peixeira, e no peito e matou o colega. Esse risco, todos nós ocorremos. Ninguém sabe o coração de ninguém, o que se passa na cabeça de ninguém. Analise com quem você anda, analise com quem você bebe. Viu que seu amigo bebe, já fica brabo. Todo mundo pra ele é ruim. Não presta. Pode tirar essa desgraça. Quer ver outra coisa importante? Presta atenção que esse recado vai pra você. Quando você estiver numa mesa de bar, conversando, com a turma, e começarem a falar mal de todo mundo, a fofoca começar, fulano é corpo, fulano não sei o quê. Porque, eu só quero te dizer uma coisa. Na hora que você levantar pra ir embora, o assunto vai ser você. E não esqueça isso. Fofoca rolando. Todo mundo falando mal de todo mundo. Na hora que você levantar e for embora, você é o assunto da vez. Escreva o que eu estou dizendo. Me diz com quem tu andas que eu te diria quem és. Vamos falar de coisa boa? Vamos!